Olha, até agora 114 cidades foram confirmadas para receber o Exército para a segurança nas eleições. O Piauí é o estado com o maior número de tropas federais. Indira Gomes. O Piauí é o estado com o maior número de tropas federais nas eleições. A definição das tropas cabe ao Ministério da Defesa. A presença do Exército já está autorizada em 114 municípios. Outras 24 cidades aguardam confirmação. Além das Polícias Federal e Rodoviária Federal, as Polícias Estaduais também estão com todo o efetivo à disposição do pleito. 5.478 PMs integram a operação. A logística de transporte do esquema de segurança é da Justiça Eleitoral, que é responsável pela licitação dos ônibus. São 75 rotas de viagem. Os PMs que saem de Teresina embarcam dia 4, quinta-feira, às 7 da manhã, e têm retorno previsto para segunda-feira, dia 12. Os policiais militares vão receber seis diárias. Os valores variam de R$ 75 a R$ 120. A quantia vai ser depositada na conta de cada PM no início da próxima semana, antes da viagem. Nós tivemos o cuidado de planejar essa operação com muita antecedência. Inclusive, tivemos a oportunidade já de apresentar no próprio TRE, lá para os juízes eleitorais, presidente do TRE. Conversamos com a nossa tropa, com o nosso comandante. Então, nós temos uma grande expectativa de que realmente possa tudo ocorrer tranquilamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.